Olá, neste segundo vídeo, parte de uma sequência de três vídeos sobre a equação de difusão sobre uma condição inicial, vamos resolver o problema auxiliar que foi estabelecido no primeiro vídeo. Recomendo que você veja, se ainda não viu, o vídeo que preparei sobre a integral da exponencial gaussiana. Ela é usada no final deste vídeo. No vídeo anterior, estabelecemos a relação entre este problema original para a equação de difusão, que envolve uma condição inicial sobre uma função p de x arbitrária, e este problema auxiliar, cuja condição inicial é mais específica, envolve a função de half-side, a função degrau. Verificamos que a relação entre as soluções destes problemas é dada por esta expressão. É possível, então, tendo a solução do problema auxiliar, obtermos a solução do problema original. Neste vídeo, nós vamos desenvolver a solução do problema auxiliar. E para resolvermos o problema auxiliar, nós temos aí quatro etapas que vamos desenvolver ao longo de todo este vídeo. Na primeira etapa, nós vamos mostrar que a solução, a função q de x e t, ela é invariante por esta transformação de variáveis, pela transformação α igual a λ vezes x e β igual a λ² vezes t, em que λ é uma constante real maior do que zero. Ou seja, vamos mostrar o seguinte, que a função q avaliada em λx e λt² é idêntica à função q avaliada em x e t. Isso por causa do seguinte, já adiantando a argumentação. A função q de λx e λt² é a solução da equação diferencial de difusão. Nós vamos mostrar isso. Além disso, ela satisfaz a condição inicial do problema auxiliar, de ser igual à função de half-side, quando t é igual a zero. Vamos mostrar isso também. Porém, tendo em vista o teorema da unicidade da solução, dada uma equação diferencial parcial, dada uma condição inicial, só existe uma solução que satisfaz ambas as condições. Portanto, somos forçados a identificar essas duas coisas, q de λx e λt² com q de x e t. Vamos ver isso com detalhes mais adiante. Mas a consequência dessa invariância é que podemos escrever a função q, que em princípio seria uma função de x e t, duas variáveis independentes. Na verdade, podemos escrever essa função como uma função de uma única variável. E essa variável é x sobre raiz de t. E, como consequência, a equação diferencial parcial que temos para a função q de x e t, a equação de difusão, pode ser reescrita como uma equação diferencial ordinária para essa função r de w, onde w vamos definir como x sobre raiz de t. É uma equação para uma função de uma variável. E, finalmente, resolvendo essa equação ordinária para r e w, obtemos a função q de x e t, a solução do problema auxiliar. Vamos, então, em primeiro lugar, à questão da invariância, mais especificamente à questão de satisfazer a condição inicial do problema auxiliar. Em t igual a zero, q de λx, λ2 de t, equivale a isso aqui, q de λx em zero. De acordo com as condições que estabelecemos para o problema auxiliar, isto equivale à função de Heaviside, a função degrau em λx. No entanto, observe que, se x for maior que zero, temos h de x igual a 1. λ vezes x, já que estamos considerando λ como um número positivo, também é um número positivo. Portanto, h de λ vezes x também é igual a 1. Se x for negativo, temos h de x igual a zero. λ vezes x, com x negativo e λ positivo, também é um número negativo. Portanto, h de λ vezes x também é igual a zero. E se x é igual a zero, é claro, λ vezes x é igual a zero. Nós estamos aí olhando para o mesmo ponto da função de Heaviside, onde ela é indefinida. Portanto, h de λ vezes x, para qualquer valor de x, é idêntico a h de x. Ou seja, em t igual a zero, essa função q, avaliada em λx, λ2 de t, ela satisfaz a condição inicial do problema auxiliar. Ela equivale à função de Heaviside, h de x. Vamos a seguir verificar que, mesmo após a transformação x indo em λx e t indo em λ² vezes t, essa função q continua satisfazendo a equação de difusão, a equação diferencial parcial. Bom, se temos essas expressões de α e β, temos aí a diferencial de α e a diferencial de β. Vamos estabelecer relações entre as derivadas de q em relação a x e t e em relação a α e β. Visto como uma função de α e β, a diferencial de q corresponde a isso aqui, qα dα mais qβ dβ. Entretanto, com aquelas expressões de dα e dβ que temos ali, temos esses termos. Identificamos aí, então, agora, dq escrito como uma combinação linear de dx e dt, portanto, os coeficientes dessa combinação correspondem às derivadas de q em relação a x e em relação a t, respectivamente. Nós vamos usar na equação de difusão a derivada primeira de q em relação a t, mas vamos precisar também da derivada segunda de q em relação a x. Temos aí, então, essas derivadas de q em relação a x e t e a sua relação com derivadas de q em relação a α e β. Já vimos que q avaliado em λx, λ²t satisfaz a condição inicial do problema auxiliar. Ela corresponde à função de have-side. Nós vamos nos perguntar agora se essa função é a solução da EDP também. Por hipótese, q de x e t é a solução da equação de difusão, ou seja, respeito a essa equação aqui. Então, estamos nos perguntando se, ao trocarmos q de x e t por q de λx e λ²t, ainda continuamos satisfazendo a equação. Bom, escrevendo em termos de α e β, temos isso aqui, ainda preservando as derivadas em relação a x e t. Vamos reescrevê-las a seguir. Já estabelecemos ali as relações entre a derivada segunda de q em relação a x com a derivada em relação a α e também da derivada de q em relação a t com a derivada deste q em relação a β. Temos isso daí. Observe que podemos colocar o λ², esse fator constante, em revidência, obtendo isso aqui. No entanto, sendo λ diferente de zero, podemos dividir essa equação por λ² e obtemos isso aqui, que é igual a zero. Observe, então, que obtemos o mesmo padrão da equação de difusão original, q derivado duas vezes em relação ao seu primeiro argumento, que aqui é α, e q derivado uma vez em relação ao seu segundo argumento, que aqui é β. Concluímos, então, que qαβ é a solução da EDP, ou seja, q avaliado em λx e λ²t é a solução da equação diferencial parcial. O teorema de unicidade de solução para este tipo de equação diz o seguinte. Se você tem a equação diferencial parcial mais uma condição inicial, então, a solução é única, ou seja, a função que satisfaz ambas, a equação diferencial e a condição inicial, ela é única. A equação diferencial parcial, por si só, ela admite uma infinidade de soluções. Porém, quando você estabelece uma condição inicial, você passa a ter uma única solução. Essa é a ideia central do teorema da unicidade. Bom, por hipótese, a função q de xt é a solução da equação diferencial e satisfaz a condição inicial também, que, no caso aqui, é a condição inicial do problema auxiliar, que envolve a função degrau, a função de half-side. Acabamos de mostrar que a função q em λx e λ²t também é a solução da equação diferencial parcial e também satisfaz a mesma condição inicial. No entanto, pelo teorema de unicidade, já que a solução nessas circunstâncias é única, nos leva à seguinte conclusão. q em λx e λ²t é a mesma coisa que q avaliado em x e t. O que podemos dizer dessa forma? A solução do problema, composto pela equação diferencial e pela condição inicial, ela é invariante por essa transformação, por levar x em λx e t em λ²t. Uma vez estabelecida, então, essa invariância, vamos à sua consequência, a de que q de xt, no fim das contas, é função de uma única variável, que venha a ser x sobre a raiz de t. Se temos, então, essa identidade de que q avaliado em λx e λ²t equivale a q avaliado em xt, podemos derivar ambos os lados dessa identidade em relação à λ. Vamos novamente chamar α de λx e β de λ²t. Do lado direito dessa equação, temos a derivada de qxt em relação à λ, que é igual a zero. Do lado esquerdo, vamos aplicar a regra da cadeia. Temos aí a derivada de q em relação à α vezes a derivada de α em relação à λ, mais a derivada de q em relação à β vezes a derivada de β em relação à λ. Porém, essas derivadas de α e β em relação à λ são conhecidas. Temos aqui x para a derivada de α em relação à λ e a derivada de β em relação à λ é 2λt. e isso aí tem que ser válido para qualquer λ, maior do que zero. Se essa equação é válida para todo o valor de t, ela tem que ser válida para um valor específico de t, por exemplo, para t igual a 1. Para t igual a 1, nós obtemos isso aqui. λ igual a 1 faz com que α seja igual a x e β seja igual ao próprio t. Obtemos, então, uma equação linear de primeira ordem para a função q de x e t. Podemos resolver essa equação usando o método das características. Temos aí a identificação do coeficiente x com a derivada de x em relação ao parâmetro s, parâmetro da curva característica, o coeficiente 2t com a derivada de t em relação a s e o que sobra ali do lado direito com a derivada de q em relação a s. Nesse caso, igual a zero. Temos, então, essas duas equações aqui. Colocando-as na forma diferencial, temos isso aqui para dx e isso aqui para o dt. e essa outra aqui nos diz que ao longo de uma curva característica, q é uma constante. Vamos chamar essa constante de q zero. Temos aqui uma relação entre dx e dt, eliminando aqui o parâmetro ds e vamos integrar ela de um certo x zero até x e de um certo t zero até t. x zero, t zero e q zero são informações relativas à curva de dados. Nem precisamos especificar aqui, na verdade, para os nossos fins qual seria essa curva de dados. Mas temos, em qualquer caso, a integração a partir de um ponto da curva de dados até um ponto qualquer de coordenadas x, t sobre uma curva característica. O que resulta disso, então, é essa expressão aqui envolvendo x e x zero e t e t zero. Então, isso é o que temos ao longo de uma curva característica. q é uma constante e temos essa relação entre x, x zero, t e t zero. Em relação a t, podemos escrever esse logaritmo assim, ele corresponde ao logaritmo da raiz da razão entre t e t zero. Exponenciando de um lado e de outro, obtemos isso aqui, que pode ser escrito assim, x sobre a raiz de t é igual a x zero sobre a raiz de t zero. Ou seja, ao longo de uma curva característica, o valor de x sobre a raiz de t é o mesmo valor que tem essa razão no ponto sobre a curva de dados. Portanto, ao longo da curva característica, x sobre a raiz de t é uma constante. Temos, então, isso aqui. Ao longo de uma curva característica, tanto o valor de q quanto o valor de x sobre a raiz de t é constante. Isso nos sugere, então, que a função q de x t, na verdade, é uma função de uma única variável, justamente dessa razão x sobre a raiz de t. Vamos chamar essa função de r, um r de x sobre a raiz de t. Estamos, então, tentando resolver o problema auxiliar que envolve como condição inicial a função de Heveside, já estabelecemos, portanto, que temos essa invariância aí na função q, q de λx de λt² é a mesma coisa que q é avaliado em x e t, e como consequência disso, temos que a função q, na verdade, é função de uma única variável, x sobre raiz de t. Vamos, agora, a seguir, explorar a consequência disso, importante para nós, de que a equação diferencial parcial para a função q pode ser reescrita como uma equação diferencial ordinária nesta função de uma única variável, nesta função r. Temos, então, esta nova variável w, x sobre raiz de t. Bom, dw, a diferencial de w, corresponde a isso aqui, wx dx mais wt dt. A derivada parcial de w em relação a x é 1 sobre raiz de t. E a derivada parcial de w em relação a t é este coeficiente aqui, menos meio vezes x dividido por t elevado a 3 meios. Concluímos que q de x t equivale a r de w. Portanto, a diferencial de q tem que ser equivalente a diferencial do r. q escrito como uma função de x e t e r escrito como uma função de w. As respectivas diferenciais assumem estas formas aqui. De um lado, dq como uma combinação de dx e dt e do outro lado, dr escrito em termos de w com o único termo somente. No entanto, a relação entre dw, dx e dt estabelecemos ela ali em cima. Então, usamos ela aqui e podemos escrever isso aqui em termos do dx e do dt. O próximo passo é comparar o lado esquerdo e o lado direito. Identificamos quem é qx e qt. Fazendo, então, essa identificação, temos que q de x corresponde a 1 sobre raiz de t vezes a derivada de r em relação a w. E q de t corresponde a isso aqui. Menos 1 meio vezes x sobre t elevado a 3 meios vezes a derivada de r em relação a w. Essas expressões, então, nos ensinam a traduzir derivadas parciais de q em relação a x e t em termos de derivadas de r em relação à variável w. Vamos precisar, para usar na equação de difusão, da derivada segunda de q em relação a x. Corresponde a isso aqui. Bom, já temos uma expressão para q de x. Temos aí entre parênteses isso aqui. Vamos agora derivar parcialmente em relação a x. Como é uma derivada parcial, esse fator 1 sobre raiz de t vai se comportar como uma constante. A derivada parcial vai incidir somente sobre a derivada de r em relação a x. Mas, usando ali a regra para a derivação em relação a x, obtemos isso aqui. portanto, essa derivada segunda equivale a isso aqui. 1 sobre t vezes a derivada segunda de r em relação a w. São essas relações que vão nos permitir traduzir a equação diferencial parcial para q, que envolve derivadas parciais para a função q, como uma equação diferencial ordinária para r, ou seja, que envolve as derivadas ordinárias da função r. Temos aí, então, essas informações as derivadas parciais de q traduzidas como derivadas ordinárias de r. Vamos voltar lá na equação de difusão do problema auxiliar. Temos essa equação aqui, envolvendo as derivadas parciais. Substituindo, então, elas em termos de derivadas de r, temos isso aqui. Agora, é só uma questão de manipular, por exemplo, nós vamos multiplicar essa equação por t, obtemos isso aqui, porém, esse coeficiente aqui, x sobre a raiz de t, corresponde ao nosso w, à nossa variável w. Além disso, podemos dividir a equação por k, obtemos isso aqui. Temos aí, então, uma equação ordinária para o r de w, uma equação linear de segunda ordem para o r de w. Já vimos, então, que a função q de x, t possui essa invariância. Mudar x para λx, mudar o t para λt², não altera a solução. Como consequência disso, concluímos que q é uma função, na verdade, de uma única variável, x sobre a raiz de t. E como consequência disso, a equação diferencial parcial para o q de x, a equação de difusão, o problema auxiliar, pode ser escrita como uma equação ordinária para o r de w. O próximo passo é resolver essa equação ordinária e, a partir daí, obter a solução q de x do problema auxiliar. Então, temos isso aí, uma equação para r, uma equação de segunda ordem para r. No entanto, ela é uma equação redutível à primeira ordem, definindo a função s como sendo a derivada primeira de r em relação a w. Observe que a equação para r pode ser escrita assim, como uma equação de primeira ordem para a função s. E mais ainda, uma equação linear homogênea de primeira ordem ou, melhor ainda, uma equação de variáveis separáveis. Separando as variáveis, obtemos isso aqui. Resolvendo, então, essa equação, integrando em ambos os lados, obtemos isso aqui, adicionando ali uma constante arbitrária, vamos chamar ela de s1, obtemos isso aqui, que nos leva, portanto, a este s em função de w. É uma constante, s0, vamos chamar aqui da exponencial de s1 de um s0, vezes a exponencial de menos w2 sobre 4k. lembrando, então, que s1 representa a derivada de r em relação a w. Se a derivada de r em relação a w tem essa forma, nós podemos escrever o r de w assim, como sendo uma integral, a integral de s1, de menos infinito até um certo valor w. Observe que esta integral aí, estou usando aqui como variável de integração, o z, esse z não tem nada a ver com o z que usamos anteriormente. Ao fazermos essa integral, a única dependência que sobra é em relação a w, portanto, temos aí uma função de w. Bom, mas rw, ou melhor dizendo, r de x sobre raiz de t, é a que corresponde ao nosso q de x e t. Portanto, q de x e t pode ser escrito dessa forma, faça w igual a x sobre a raiz de t e você tem isso daí. Temos, então, a forma da solução do problema auxiliar, escrito na forma de uma integral. Resta ainda determinarmos o valor dessa constante s₀. E essa constante vai ser determinada pela condição inicial do problema auxiliar, que é fazer em t igual a zero essa função q idêntica à função de have side. A função de have side corresponde a esse degrau. h de x vale 1 para x maior que zero e vale zero para x menor que zero. O limite de integração superior ali da função q de x é x sobre raiz de t. Observe o que vai acontecer com esse limite à medida em que t tende para zero, assumindo sempre valores positivos, já que t para nós aqui é maior do que zero. o comportamento vai depender do sinal de x. Uma vez que raiz de t é uma quantidade positiva, à medida em que t tende a zero, aquele denominador ali tende a infinito. Para x maior do que zero, esse limite tende a mais infinito. E para x menor do que zero, menos infinito. no caso, então, em que x é menor que zero, o que vai acontecer com a função q de x t? Olha, vai acontecer isso aqui, aquele limite superior vai tender a menos infinito. Portanto, essa integral vai de menos infinito a menos infinito, ou seja, ela vai dar zero que satisfaz a condição inicial. E have side para valores negativos de x igual a zero, sem, no entanto, impor nenhuma condição adicional. Essa expressão do q de x t satisfaz automaticamente a condição inicial para o caso x menor que zero, sem dizer mais nada. Portanto, ela não vai servir para fixarmos o s zero. No entanto, se x for maior do que zero, o que vai acontecer então com o q? Temos isso aqui, a integral e o limite superior vai tender a mais infinito. e isso daqui precisa obedecer a condição inicial, precisa ser equivalente à função de have side com x maior que zero, ou seja, precisa ser igual a 1. Agora sim, temos então uma condição que vai fixar o s zero. Então, impormos a condição de have side, no caso aí, para x maior que zero, vai nos levar à fixação desse s zero. esta equação envolve uma integral da função gaussiana que já vimos em outro vídeo. A integral de dz exponencial de menos λz² equivale a raiz de π sobre λ. No nosso caso, então, λ vale 1 sobre 4k. Ou seja, temos isso aqui, podemos reescrever assim, e portanto, o s zero equivale a isso aqui, 1 sobre raiz de 4kπ. O valor de s zero, então, 1 sobre 4kπ é o pedaço que faltava para completarmos a solução do problema auxiliar, que corresponde, só para lembrar, a isso aqui, a equação diferencial parcial em questão, a equação de difusão associada a esta condição inicial específica, que em t igual a zero, o q seja equivalente à função degrau de half-side. Resumindo, então, o que fizemos neste segundo vídeo. A partir da constatação da invariância da função q de x, t sobre essa transformação, levarmos x em λx e t em λt², concluímos que q, no fim das contas, é uma função de uma única variável, x sobre raiz de t. e isso nos leva a uma equação diferencial ordinária para a função rw, em equivalência com a equação diferencial parcial para q. Resolvemos a equação para o rw e assim obtivemos a função q de x, t, solução do problema auxiliar. Para resumir, então, os dois primeiros vídeos, a partir do nosso problema original, que envolve a equação de difusão para uma função u sobre esta condição inicial, que em t igual a zero, essa função u seja equivalente a uma função p de x conhecida, estudamos o problema auxiliar, que envolve a mesma equação, porém, uma condição inicial específica, a condição que envolve a função de Hebside. No primeiro vídeo, estabelecemos a relação entre as soluções de cada problema, entre a solução q do problema auxiliar e a solução do problema original, a função u, que é o que desejamos obter no fim das contas. No primeiro vídeo, nós não resolvemos o problema auxiliar, simplesmente mapeamos a conexão entre a solução do problema auxiliar e o problema original, estabelecendo, assim, a ponte entre os dois através dessa expressão aí na base da tela. Neste segundo vídeo, efetivamente, resolvemos o problema auxiliar da equação de difusão sob esta condição inicial específica. Essa solução, então, assumiu esta forma aqui. Cumprindo aqui o nosso roteiro, estabelecemos a relação entre os problemas, resolvemos o problema auxiliar e agora vamos dar o terceiro e último passo, que é, a partir da solução do problema auxiliar, efetivamente, obter a solução do problema original, ou seja, a função u de x e t. É o que faremos no próximo vídeo. No próximo vídeo, iremos finalmente usar a solução do problema auxiliar obtido aqui para determinarmos a solução do problema original para uma condição inicial arbitrária. Até lá! tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!